Vamos trazer uma notícia interessante, uma notícia boa. Em São Sebastião do Paraíso, bombeiros realizam o sonho de menino em tratamento contra o câncer no dia de seu aniversário. Lutando contra um câncer, o menino Atos quer ser bombeiro militar no futuro. Só que ele não imaginava que seria surpreendido pela corporação de São Sebastião do Paraíso e passaria um dia fazendo aquilo que mais deseja. Bem no dia do seu aniversário de 10 anos. Atos foi diagnosticado com câncer que afeta a parte do sistema imunológico, chamado sistema linfático. O linfoma pode começar em qualquer local, porém os mais frequentes aparecem no tórax, pescoço e axilas. Mesmo enfrentando a doença, o menino não deixa de sonhar. Foi então que a movimentação para realizar este desejo começou. Enquanto Atos estava internado, o corpo de bombeiros ficou sabendo do sonho do menino em exercer a mesma profissão que eles no futuro. Com isso, os bombeiros de São Sebastião do Paraíso surpreenderam Atos e sua família. O menino tinha recebido alta do hospital para participar da festa, surpresa que foi organizada. Então, os militares buscaram o aniversariante em casa, deram para ele uma camiseta do corpo de bombeiros e o levaram para passar um dia com os militares. No caminho, os bombeiros acionaram a viatura via rádio, pedindo prioridade para retornarem para o quartel, simulando uma ocorrência. Ao chegar no quartel, todos os militares estavam lá para recebê-lo com uma farda completa. Depois de conhecer os militares, de ganhar a farda e fazer uma simulação de ocorrência, os novos amigos de Atos o levaram até sua festa de aniversário. A mãe de Atos diz que ele amou a surpresa, ficou muito emocionado e disse estar sem palavras para expressar a alegria de Atos e de toda a família com o gesto dos militares. E nesta segunda-feira, dia 24, Atos retorna para o hospital, onde dará início a segunda etapa do tratamento com novas sessões de quimioterapia. Linda história, parabéns aí os bombeiros.